E aí E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet, FA18C Hornet Como o título do vídeo aí diz, é Missão mais Revo É pessoal, mais um vídeo de Revo do nosso canal aqui Todo mundo sabe que durante todo o mês de julho aqui no nosso canal Durante todo o mês de julho, no caso agora 2022 Toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo de todos os módulos que eu tenho no DCS E essa semana é a semana do F-18 Vamos fazer mais um vídeo de Revo aqui do F-18 da seguinte maneira Vamos cumprir uma missãozinha quase completa aqui Vamos sair do Park & Blake aqui do porta-aviões Vamos lançar um armamento num alvo que vai estar logo aqui na... Nas redondezas da nossa base aqui, que é o porta-aviões E depois nós vamos fazer um reabastecimento aéreo num C-130 Vamos fazer um reabastecimento aéreo Então a missão é só mais pra ficar bonito o vídeo E depois o vídeo de reabastecimento Porque vamos sair com peso, depois vamos perder peso, vamos perder combustível A ideia é ver o comportamento da aeronave nessa situação Vamos jogar... peraí Deixa eu ver qual é o armamento Eu acho que é a 105 Exato É o AGM-154CJ-SAL Beleza, a configuração minha vai ser essa aqui E uma vez que eu vou gastar bastante combustível Depois que eu encher, eu vou ficar com 13 mil libras Na hora que eu for subir, eu vou ter de usar o pós-combustão Porque o lançamento do armamento é acima de 25 mil pés Copiou, pessoal? Bora lá? Mais um vídeo de reabastecimento aéreo Mas antes disso, vamos decolar do porta-aviões Jogar umas bombinhas nos caboclinhos ali E depois nós vamos fazer o nosso reab, valeu? Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Eu acho que esse porta-aviões aqui é o Jesse Washington Deixa eu ver qual é a linha ali George Washington Eu, hein? Beleza, beleza, beleza Tá com a asa dobrada Bora lá! Vamos taxiar rapidinho ali e decolar Ele vai apitar aí porque a asa está dobrada Não tem problema não Parece que a comunicação para taxiar ainda não está funcionando Então você pode sair de boa aqui Vamos pegar essa catapulta aqui Eu acho que essa aqui é a 2, se não me engano Não, 1, 2, 3 Eu acho que essa aqui é a 3 Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é a 3 Vamos alinhar aqui Senão o cara não sabe para onde eu vou, né? Você vê ele mandar dobrar as asas? E eu estou torto Olha lá Peguei É, o cara é bom para alinhar, filho Abriu? Ah, que bom Vou decolar rapidinho, pessoal Deixa eu chegar logo ali Que esses caboclinhos demoram Que é um tal de A cena para cá A cena para lá Puxa aqui Puxa ali Opa, exagerei Espera aí Aqui é devagar Se passar do ponto Vai ter de empurrar Eu que não vou descer e empurrar Fica imaginando O que acontece Quando o caboclinho Chega aqui e passa do ponto Sempre tem um bizonho, né? Sempre tem um bizonho Opa, passei do ponto Ah, é? Desce e empurra Opa, parou, parou, parou Desce e empurra Aí, o pessoal corre para lá Corre para cá Vamos engatar a barra lá Espera aí Deixa eu ajudar ele Ixi Era para estar ali, não era? Tá, bora lá Essa parte aqui é chata Que dói Ela está indo E de repente para Aí você começa a acelerar Uma briga feia aqui Quer ver ele mandar parar de uma vez Olha lá O que é que eu falei Pegou? Pegou O pessoal dá um jeito lá Esquenta não Levanta Beleza Agora é comigo Só configurar Configurar uns negócios aqui Ah é Deixa eu ver um trim aqui É 16 13 14 15 16 Pronto Parece que ele mudou o setup aqui Antes eu não tinha que se preocupar com isso Agora tem que estar pensando nisso Entendi amigão Pera aí Que pressa é essa Vai dançar Vou nem falar aqui Senão dá barulho Pera aí Sábado Embalos do sábado à noite Ai 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 I love Deixa eu lembrar o nome do ator Deixa pra lá Sábados Embalos à noite É qualquer coisa assim Bora lá Let's fly Vamos voar Bora lá Let's fly Bora lá É Dá um sotoco Vamos virar a nossa direita aqui Pessoal Vamos eliminar isso aqui Pra economizar recursos Como eu tenho de subir a 25 mil pés Deixa eu apertar o passo aqui Pessoal Pera aí Vamos gastar um pouco de combustível Não tem problema É por isso que nós vamos fazer o révo depois Vamos subir Vamos subir Vamos subir Na nova Aqui eu tenho de subir a 25 mil pés E o alvo tá logo logo ali na frente 25 mil Beleza Beleza Para cima e avante Ah é Ah é O armamento tem de alinhar E você vai ser ligado Beleza Beleza Pode subir Pode subir Pode subir São 25 mil E o vídeo tem que ficar curto também Já foi quase 10 minutos Tem de ir lá na frente Jogar as bombinhas Já já eu mostro o alvo Tem de jogar as bombas Sobe criatura Sobe criatura Aqui agora Só ligar meu piloto automático Aqui Pera aí pessoal Vai 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 Obrigado Já 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 vamos fazer o reabastecimento Mas o vídeo O título do vídeo diz aí né Missão mais révo Você vou fazer uma missão rapidinho aqui Jogar as bombinhas Pera aí Deixa eu mostrar os mansíbulos lá Beleza A ideia é o seguinte Aquele alvo de sempre nosso Aquela estrutura Que pra mim é um paial disfarçado Tem essa estrutura aqui Tem o carrinho Tem os mãos de soldadinho Do outro lado A ideia é que eles morram né Mas se tiver algum super homem Nunca se sabe né Nunca se sabe Esse é o nosso alvo Eu ia até digitar Pera aí pessoal 7.30 aqui Tô conversando fiado Tô esquecendo do trabalho 7.30 o armamento está alinhado 7.30 7.30 7.30 Esse é o relógio que funciona 100% aqui Beleza Tô Fúzio Instantâneo Display Quantidade E aqui Prontinho Quando eu tiver A 60 segundos De eu entrar na área de lançamento Eu vou acelerar no máximo Só pra ter uma folguinha Já já o armamento vai ser lançado Pessoal Desculpa aí 2 J só Não sei nem preocupar Só lança e já vira a cara Mas eu tenho que fazer um reabastecimento Aí Olha lá Já faltou com 10.000 libras DCS World FA18C Hornet Fazendo vídeo de reabastecimento Pessoal Mas Antes disso Nós temos que jogar um armamento Ali Coisinha simples Só jogo umas bombinhas E volto pra casa Mas antes disso Eu vou fazer um reabastecimento Nesse caboclo aqui Pera aí Olha ele aí É Tem que ser o 130 Aquele outro reabastecimento Pera aí pessoal Deixa eu acelerar aqui 60 segundos Para entrar na área de lançamento Pera aí Deixa eu Colocar o pé na tábua aqui 7 6 5 4 3 2 1 Vai Potência máxima Essas Esses armamentos Que plana Até no alvo É bom Sempre lançar ele Com a altura máxima Que você conseguir Velocidade máxima Também Aí Não se preocupar não Só lance Tchau 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lá vai Foi A 36 milhas Pode esquecer Dessa aí Já Beleza Só virar Para cá E preparar Para o Revo Agora Isso que vai Sair daqui Isso que vai Voltar Para cá Beleza Deixa eu tirar Isso aqui Esquenta com a bomba Não pessoal Já já Eu mostro Para vocês Lá Eu acho Que não vai dar É tempo De eu ver Ela chegando No alvo Deixa eu ver Aqui Que eu tenho Que procurar Um avião Tanque Aqui Agora O rádio Preset É 18 Se não Fala A memória Vamos ver Que altitude Que ele Tá Certo 16 mil Pés Velocidade Média De aproximação 250 Deixa eu dar Uma olhada Nas bombas E tá longe Deixa eu ver Agora o tacão Deixa eu configurar O tacão Aqui É TCN Ligado No meu caso Eu acho que é o 33 33 Cadê você Será que ele Tá acima De 160 Onde está Você Onde está Você Uai Engraçado Ele não Tá visível Aqui Mas Tá vendo Aqui O TRK E a setinha Aqui Pera aí Deixa eu ver A bomba Lá Ih Tá demorando Pera aí Pera aí Pessoal Deixa eu ir Pro rumo Do Do avião Tanque Que está A 51 Milho Vai demorar Um pouquinho Pera aí Beleza Só apontar O rumo Ali Tá longe Não 48 Milho Deve Tá vindo Pra cá Deixa eu ver Se dá Pra vir A bomba Lá Agora Vai Minha Fia Tá longe Tá Chegando Pessoal Tá Chegando Tchau 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 Tá aqui, tá na minha frente. Aquele aqui, ó. Deve estar vindo pra cá. Deixa eu ver as bombas lá. Nossa senhora. Só reduzir isso aqui que eu já vi que eu vou ter de sincronizar a aproximação do avião tanque e a bomba lá, pessoal. Pera aí. Os dois é interessante. Pera aí. Opa, os caras que vão ser atingidos. Ah, beleza. Tá chegando. Vai dar tempo. Deixa eu ir pra lá. Vai ser aqui, ó. Bum, bum. Ai. Doeu, vi. Deixa eu ver se tem algum F7 aqui, pessoal. Vai que algum tem um super-homem ali. Não é que tem mesmo, vi? Ai, o caminhãozinho ainda tá inteiro, vi. Sempre tem um que vai estragar o nosso show. Mas ele tá pegando fogo. Eu acho que ele vai explodir. Não sei quando. Nossa senhora. Deixa eu cair fora, game. Até eu assustei, vi. Deixa eu trabalhar, pessoal. Vou fazer o régua agora. Desculpa aí. Ai, ai, ai. Beleza. Alto, alto. Desliga o radar. Vamos trabalhar, pessoal. Agora sim, vamos fazer o régua. Rapaz, você viu que barulho, hein, filho? Eu tô vendo uma manchinha ali. Eu acho que é ele. Vem aqui, ó. Eu acho. Sabe que ele tá aí descendo? Deixa eu descer. Eu tô a 23, né, filho? Mas tá diminuindo a velocidade. Então ele tá vindo ou tá indo? Aqui, ó. Bem no Rude, ó. Tá passando aqui pra minha esquerda. Eu acho que é isso mesmo. Avisar ele que eu tô aqui. Tá vendo ele aqui, ó? Vai passar a minha esquerda. Deixa eu ver se eu consigo. Exato. Olha ele aí, ó. Alô, tô aqui. Opa, tô ficando bom nisso, velho. Beleza, 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 beleza. Estamos com oito mil libras. Deixa eu estender a sonda aqui já. Vai que eu esqueço. Agora é moleza, pessoal. Achamos ele já. Foi até bom. Sincronizei. Sincronizei nada. E daí foi sorte. Na mesma hora que a bomba atingiu o óvulo, eu cheguei no avião. E daí foi sorte. E o vídeo já foi o quê? Os 20 minutos, né? Por isso que o título diz. Missão mais régua, pessoal. Uma missãozinha mais um régua. Bora lá agora. Olha aí, nós, aí. Bora lá. Acho que ele pica a mula ali. Oito mil libras. Vou colocar... Treze mil. Deixa eu acelerar ali, pessoal. Porque ele tá picando a mula. Descensa hoje. FA-200C Hornet fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Antes disso, nós tivemos um servicinho ali. Semprezinho. Joguei umas bombas ali. Deixa eu ver como é que tá lá. Ih, morreu todo mundo já. Não tem F7 mais, não. Deixa eu fazer o régua aqui agora, pessoal. Opa! Opa! Conversando em serviço. Opa! Conversando em serviço. Vê se ele deixa. Opa! Ó, tá vendo, velho? Aqui é legal. Fica conversando em serviço, né? Quase que eu passei ele. Para lá. Visão periférica, nóis para o sexto. Devagar. Porque agora ele tá fazendo aquela famosa curvinha. Ainda vou configurar esse cara para andar em linha reta. Oito mil libras. Vou colocar treze. Primeiro tem que conectar, né? Falou duzentos e cinquenta, né? Visão periférica, não olhe para o sexto. Não deixe cavagar, senão você não consegue reabastecer. Beleza. Ele não tá andando reto, então eu vou ter que ficar inclinado aqui, né? Ao bem querer dele. DCS-8, FA-18C-Hort, fazendo vídeo de reabastecimento. Vamos colocar treze mil libras. Depois eu vou para casa, vou dormir. Aí o vídeo acaba. Reabastecimento aqui no DCS. Você tem de treinar, treinar, treinar. Persistir, persistir. Depois que você conecta uma vez, a coisa fica mais fácil. Eu sugiro que você salve todos os seus vídeos que você fizer reabastecimento. Aí depois você pode dar um replay e dar uma olhadinha para ver aonde você pode melhorar. E todo mundo sabe que isso aqui não é 100% aqui no DCS, né? Tem hora que esse sexto bate na aeronave, não acontece nada. Tem hora que o sexto atravessa a aeronave, não acontece nada. Então tem que considerar isso. E aqui tem que tentar deixar ficar mais light possível. Não adianta pegar o mancho e espremer no laranja que não vai sair suco, não. Treze mil lembra, pessoal. Só isso. Só o suficiente para voltar para casa. Prontinho. O que eu falei da sonda atravessa a aeronave? Valeu, Rui. Onde ligar o Tacan? Beleza. Reabastecimento aéreo completo. Agora é só voltar para o porta-aviões. E o vídeo acaba, senhores. Beleza. Vou apontar para o rumo ali. DCS World, FA-18C Ronald, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Antes disso, cumprimos uma missãozinha, ali, senhores. Naquele esquema, se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar ele. E lembre-se bem, o YouTube não notifica ninguém, não, pessoal. O pessoal que ganha dinheiro. O que? O que foi, meu bem? Eu, hein? Esse trem está certo? Eu não configurei nenhum bingo, aí. Eu, hein? Deixa para lá. Leve-se bem, pessoal. Se possível, gostou do vídeo, dá um joinha aí. Mas, principalmente, compartilha o vídeo. Sabe como é que é o YouTube? O YouTube não notifica ninguém, não. Na descrição do vídeo aí, vocês podem chegar lá no meu canal. Lá tem mais vídeos de reabastecimento aéreo. Durante todo o mês de julho, a gente faz isso aqui no canal. Se precisar de uma ajuda aí, de alguma aeronave. Ai, ai, ai. De alguma aeronave, é só pedir aí. Valeu? Fui! E aí E aí